Agora sim, vamos lá! Rubens, restabelecendo, vai lá Rubens! É com você Rubens Júnior, vai lá! Sim, retornando aí depois de um probleminha técnico, né, enfim, a perícia está sendo feita ali na parte do estacionamento subsolo do Pátio Shopping, que fica aqui no altiplano Cabo Branco. Segundo informações, o Bruno Gustavo frequentava aqui a Academia de Musculação, que fica neste shopping. Ao descer para retornar para casa, foi surpreendido pelos algozes. E essa informação estaria em um veículo sandeiro. Efetuaram vários disparos, começou um corre-corre dentro do shopping, porque a zoada era tanta que algumas pessoas achavam que era dentro do próprio shopping. Mas não, foi aqui no subsolo. E aqui já está o carro do Gemol para fazer justamente o recolhimento do corpo até o IML, onde será autopsiado após a perícia que está sendo feita na cena de crime, aqui no local onde aconteceu este crime. O doutor Giovanni Giacomelli vai conversar com a imprensa para dar mais detalhes desse caso, ainda na noite desta quinta-feira. Ele está colhendo informações. Segundo informações, a vítima teria várias passagens pela polícia, por diversas práticas de crime. E isso a polícia está levantando para dar dados mais consistentes. Enfim, como eu falando, ele vinha da academia que ele frequentava aqui no Pátio Shopping, quando desceu para pegar o veículo dele aqui no subsolo, o estacionamento do subsolo foi surpreendido pelos algozes, que estariam em um veículo sandeiro, que efetuaram vários disparos de arma de fogo. Fugiram tomando destino ignorado. Eles saíram com tanta velocidade que quebraram até a cancela do estacionamento para fugir após a prática do crime. O Major Bruno, que é o comandante do batalhão de apoio ao turismo, da polícia militar, o BEPTUR, esteve aqui no local também fazendo os primeiros levantamentos, isolando a área, preservando a cena de crime. Daqui a pouquinho nós vamos colocar a sonora com o Major Bruno, que veio aqui ao local inicialmente com sua equipe e depois acionou aí o SAMU para constatar o óbito. Depois que constatado o óbito, aí sim foram acionados o núcleo de homicídios e a equipe de peritos da polícia científica do nosso estado. E nesse momento, eu não sei se aqui nós não estamos tendo acesso até o local onde aconteceu o assassinato. Os familiares estiveram aqui, claro, bastante consternados com o assassinato do Bruno Gustavo. Nós temos aí imagens, inclusive, dentro do shopping, repassadas aí por internautas que nos mandou para a nossa produção. Temos imagens aí do local exato onde aconteceu o crime, embora nós não tenhamos acesso aqui ao local, mas muitas pessoas conseguiram, antes da chegada da polícia, filmar. E aí essas imagens rodaram, os grupos de WhatsApp rodaram aí durante toda a tarde desta quinta-feira. E aí você vê a imagem exatamente exata do local onde o Bruno Gustavo acabou caindo depois de ser atingido com diversos disparos de arma de fogo. Pela quantidade de disparos de arma de fogo, de informações, é quase que impossível para o Bruno resistir à quantidade de disparos que foram efetuados em sua direção. Portanto, a perícia está neste momento já em fase de conclusão, porque como o veículo do Bruno está próximo ao corpo, deve também estar passando perícia. Tanto a cena... Nós temos aí, inclusive, a foto da vítima aí. Olha aí a foto da vítima, o Bruno Gustavo. Essa foto aí também rodando bastante as redes sociais aqui em nossa capital paraibana. Nessas informações, ele estava aqui há seis meses, vindo lá do Paraná, que fica no sul do país. Ele estava aqui, estabeleceu residentes, estava morando aqui na capital paraibana. E aí, hoje, surpreendentemente, acabou sendo assassinado quando encerrou o seu treinamento na academia, ao descer da academia para pegar o carro, obviamente, e voltar para casa como fazia costumeiramente nos últimos meses aqui no pátio solo. Enfim, não se sabe se ele mora aqui próximo mesmo, a polícia está levantando questão de endereço de onde o rapaz estava residindo. Agora, como o doutor Giacomelli, Giovanni Giacomelli, que é o delegado plantorista de homicídios, ele vai dar esclarecimento logo mais durante esta noite de quinta-feira. Está passando os levantamentos preliminares para saber o que ia acontecer. Enfim, sabe aqui o pátio SOPE, que esse SOPE, FECNOL de Plânica Branco, foi palco dessa cena de crime no meio da tarde desta quinta-feira aqui na capital paraibana. Eu vou aguardar, vamos aguardar o perito estar realizando ali o trabalho de perícia na cena de crime e no veículo da vítima, para que a gente possa trazer mais informações consistentes durante o programa de hoje aqui dentro da sua TV Arapuã. Portanto, meu querido Vinícius, amigos da TV Arapuã, eu continuo por aqui acompanhando mais fácil os acontecimentos e voltarei em seguida, aí sim, já trazendo a sonora do Major Bruno e editando contato com o perito que deve estar aí em fase conclusiva a perícia aqui na cena de crime. Com a imagem de Ramomota ao vivo, o repórter Rubem Júnior, para a TV Arapuã Band, o melhor da gente. Eu volto aos estúdios e continuo por aqui, viu Vinícius? Meus amigos, minhas amigas, você em casa pode perguntar, o shopping é inseguro? Isso tem nada a ver com o shopping, poderia ter acontecido no Manaíra Shopping, no Mangabeira Shopping, em uma academia. A situação aí é localizada, a situação aí é personalíssima. Ele era o alto, ele iria morrer ou aí ou no meio da rua, quem foi executá-lo achou melhor, ou seja, melhor no sentido de não ter reação e fuga naquele ambiente. O carro dele é um carro blindado, quem é que anda com o carro blindado? Quem? Um mega empresário? É justificado, né? Policiais que são ameaçados, autoridade. Mas por quê? Com a ficha extensa na área policial, extensa. Tá aí, ó. A foto fala por si só, né? Agora você vê o perigo. Eles se infiltram na sociedade, alugam casas de veraneio, pagam até adiantado, se infiltram entre as pessoas do bem, vão para churrasco, baladas, luau. Por quê? Não tem na testa dizendo que é traficante, que é bandido, eu estou falando de forma abrangente, tá? Aí você vê, quem passou na hora, presenciou essa cena terrível, não mal shopping, não tem nada a ver com shopping não, viu? Assim, ele poderia ser executado em qualquer outro local. Não teve um caso na praia de Cabo Branco, em um restaurante dos mais famosos, né? E houve um tiro, a pessoa morreu lá. Inclusive, com o carro até locado, locaram o carro com nome falso, eu nunca tinha visto isso na vida.